Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um poste top aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Revista Oeste, Oeste Sem Filtro, trazendo aquelas notícias bem atualizadas. Gente, esse vídeo aqui vai te deixar um pouquinho com raiva. Você vai ficar um pouquinho furioso, porque as falas de uma certa pessoa nos deixam... Porque não é possível que tenha gente que acredita no que essas pessoas falam, gente. Nossa, eu não consigo acreditar como a humanidade está atrasada. Como tem... Para acreditar nas narrativas, né? São apenas narrativas e muita gente acaba acreditando. Deixe o seu like se ainda não é inscrito, dá essa força aí para a gente. Se inscreva no canal. Se ainda também não é assinante da Revista Oeste, vai lá, dá essa força para eles. E merece. Eles merecem. O pessoal da Revista Oeste merece. O Elula voltou a comentar as eleições presidenciais na Venezuela. Ele afirmou estar feliz com a definição de uma data para a eleição, marcada para dia 28 de julho, dia de aniversário do falecido ditador Hugo Chaves. A declaração a jornalistas ocorreu na manhã desta quarta-feira, em um evento com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez. Eu fiquei feliz que foi marcada a eleição na Venezuela. No dia do aniversário do Chaves, né? Mas se eu considero que vai ser justa a eleição, presidente, se eu confio que vai ser justa a eleição lá, com percepções... O que eles me disseram na reunião que eu tive na Celac, é que vão convidar a mulher, sabe, do mundo inteiro. Mas se o candidato à oposição tiver o mesmo comportamento que o nosso aqui, está vindo. Nada vago. Obrigado. Lula defendeu o aliado, Nicolás Maduro, e disse que, apesar de o Supremo Tribunal de Justiça alinhado ao ditador ter inabilitado Maria Corina, principal política de oposição ao regime chavista, não se pode jogar dúvidas sobre a lisura do processo eleitoral antes que ele ocorra. Eu posso esperar que haja as eleições para a gente saber se foram democráticas ou não. A gente não pode já começar a jogar dúvida antes das eleições acontecerem, porque aí começa a ter um discurso de prever antecipadamente que vai ter problema. Nós temos que garantir a presunção de inocência até que haja as eleições, para que a gente possa julgar se ela foi democrática. Lula sugeriu que a opositora de Maduro pare de chorar e indique outro candidato. Eu fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. Na Venezuela estão marcadas as eleições por dia 28 de julho, e é o que eu fiquei sabendo ontem e hoje pela manhã. Agora, a pergunta de vocês, essas eleições, vai ser honesta ou não? Eu espero que as eleições sejam as mais democráticas possíveis. E segundo o presidente Maduro me disse na reunião em São Vicente e Granadina, ele vai convocar todos os olheiros do mundo que quiser assistir o processo eleitoral na Venezuela. Vai convocar só para olhar, igual aqui, né? Muito boa noite. Lula só omitiu ali por que ele foi impedido de disputar as eleições em 2018, né, Piotr? Um detalhe, né? Já estava condenado em segunda instância pela corrupção e naquele momento a lei brasileira dizia que uma vez condenado por um colegiado, ou seja, na segunda instância, era a lei da ficha limpa, o então candidato não podia concorrer. Ele hoje recebeu o presidente da Espanha, né? Eu me lembro agora da época, a rei espanhão que disse a Chávez, por que não ter cajas, né? É por que não ter cajas, porque é uma bobagem. O presidente vai lá e diz o seguinte, ah, eu preciso esperar que as eleições aconteçam. Não, eu já tenho a opositora decretada pelo Supremo Tribunal Federal deles, inelegível por 15 anos. Isso é perseguição política e não dá para comparar o caso dele. Ela é uma perseguida política, o caso dele era uma condenação por corrupção, com direito a recurso na primeira instância, julgamento justo, vai para a segunda instância, um colegiado analisa, a lei da ficha limpa é do governo dele, inclusive, foi ele, inclusive, foi a época dele que houve a aprovação da lei da ficha limpa, ou seja, são coisas diferentes, né? Então, eu acho que se o rei Juan Carlos estivesse aqui, diria por que não ter cajas, Lula? Porque é o tipo de, ele faz comparações, a animação que ele fez ao conversar com os repórteres, você viu que vai ter eleição na Venezuela? Bom, primeiramente, você está comemorando isso, isso era para ser simplesmente da natureza do processo democrático. O problema é que a eleição, tudo indica, não será, vou convocar olheiros do mundo inteiro. O que isso quer dizer? Eu não preciso, de novo, que a eleição aconteça para saber que, neste momento, eu tenho um país ditatorial em que as pessoas não têm liberdade de expressão. Acabamos de ver agora o governo venezuelano suspendendo um veículo de comunicação que, na verdade, é muito mais de esquerda, como o Caut já fez menção, e que a principal opositora foi declarada inelegível por 15 anos. Eu não preciso que o processo avance para saber que ele já está evado de irregularidades, de ilegalidades e, neste caso, sob a linha ditatorial, porque o Supremo Tribunal Federal lá é todo comandado, na verdade, é um consórcio lá, assim como os generais também. É porque não tem calas, é impressionante. O Lula vive num mundo completamente à parte e leva a diplomacia brasileira para o buraco desse jeito. Augusto Nunes, muito boa noite. Mudou de lugar hoje, está aqui ao meu lado. Pois é, estou aqui mais perto. Seja bem-vinda aqui, meu vizinho. Obrigado. Augusto, antes de te ouvir, eu só quero trazer aqui a declaração da Maria Corina Machado, ela que foi considerada inelegível pelos próximos 15 anos na Venezuela. Ela acabou de publicar uma declaração na rede social X, tem a versão em espanhol e, logo abaixo, em português. Vou registrar aqui. Eu chorando, presidente Lula, você está dizendo isso porque sou mulher? Você não me conhece. Luto para fazer valer o direito de milhões de venezuelanos que votaram em mim nas primárias e dos milhões que têm o direito de fazê-lo numa eleição presidencial livre em que derrotarei Maduro. Você está validando os abusos de um autocrata que viola a Constituição e o acordo de Barbados que afirma apoiar. A única verdade é que Maduro tem medo de me confrontar porque sabe que o povo venezuelano está hoje na rua comigo. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, meu compadre, meu amigo, Ana, minha querida parceira. Boa noite a você que nos acompanha. Bom, quando o Lula, pouco depois de assumir, ele chamou o Maduro e disse publicamente que o Maduro precisava de uma narrativa. O próprio Lula, com a sua imbecilidade habitual, está tentando construir essa narrativa. O Piotr lembrou bem, ele está contente porque marcaram a data. Nas democracias você não marca a data, elas se repetem. Você tem eleições em datas ali. No Brasil, o Brasil não é um bom exemplo hoje, mas o Brasil a cada dois anos tem eleição. Isso pelo menos é realizado. Se no Brasil a eleição de 2022 foi o que foi e nós, jornalistas independentes, enfrentamos as restrições que enfrentamos, imagine na Venezuela, onde você tem o exército corrompido, a polícia particular do Maduro e as milícias, todas corrompidas, compradas com salários também, promoções ou partilhas de cargos na estatal petroleira que eles têm. Ali é tudo com carta marcada. O Lula tem mania de chamar de choro de perdedor. A oposição que tenta restabelecer a democracia foi exatamente essa expressão que ele usou quando os ayatollahs atômicos lá fizeram uma eleição foraldada do Irã. Aí a população se manifestou e disse choro de perdedor. Isso é o que o Lula diz a passeata, a manifestação aqui da Paulista também. Coisa de perdedor. E ele ganha como ganhou no STF. Ele era, lembrou bem o que o outro também, ele estava preso porque ele é ladrão e lavador de dinheiro. A Maria Corina, que eu conheci bem, fiz uma entrevista com ela no Roda Viva. Uma mulher valente, democrata, honesta. Honesta. E ela já foi uma das deputadas mais votadas que não pôde assumir porque aquele marginal do Diosdado Cabello, que é o sempre presidente do Congresso, ele anulou o mandato dele. Ele fazia o papel do STF, do TSR lá. Uma das primeiras coisas que o Chávez, que está na origem disso tudo, fez, foi aparelhar o Supremo. Então eles próprios mandam. Então está acontecendo o que acontece em outros países. Eles interferem na eleição, eles sabem que não adianta botar o olheiro se não deixa candidato a disputar. Por que vai deixar o olheiro? O olheiro vai ficar olhando o quê? Contagem de votos pela TV? Eu nunca entendi esse negócio de olheiro, né? Porque vai lá para a Venezuela profunda e vê o que acontece. Agora, você fica na capital, senão contaram direitinho os votos. Meu Deus do céu, eu não devia olhar o nenhum. Olheiro nenhum. Eu me lembro que eu participava de um programa, de um debate entre candidatos à presidência, na Bandeirantes. Bande. Eu estava junto com o Vilas Mouras Corrêa. Eles vieram e disseram para a gente, olha, não tem direito de réplica. O que o candidato respondeu, está respondido. Eu falo, como? A gente estava lá para fazer uma pergunta. E não tem direito de réplica? Vamos embora. Vamos embora. Não participamos. Não participamos. Aí, esses olheiros vão legitimar uma roubalheira, uma eleição cínica, não é real. E o Lula mostra aí que ele adora um ditador, né? Não é que ele é amigo de ditadores. Ele adora um ditador. E quando é ladrão, então as semelhanças tornam os dois mais amigos. Eles se amam. Maduro dizia, né? Porque para a Dilma ele falava. que ama a Dilma. Ama a Dilma. Daria uma boa dupla. Nascidos um para o outro. Qual é a qualidade desses observadores internacionais? Quem serão? Porque esses justos, eles diziam, não preciso observar nada. Eu já tenho um processo que está irregular. Houve perseguição política da principal opositora. Quer dizer, eu vou o que? Referendar uma eleição que já está contaminada por ilegalidade, arbítrio, de uma decisão ditatorial sem nenhum direito à defesa, sem justiça, sem transparência, que tirou, por exemplo, a possibilidade da Maria Corina Machado de concorrer. O Lula chama de olheiro. Olheiro é coisa de futebol. Você é observador. O cara lança a candidatura e é preso. É assim. No ano passado, a Venezuela não permitiu que observadores da União Europeia participem do processo eleitoral deste ano, certo? Pois é, exatamente isso que eu ia falar. Porque eu estava dando uma olhada, me lembrando disso. O Maduro, o ditador Maduro, no ano passado, já deixou claro que ele não vai permitir a entrada de observadores da União Europeia. A gente até reportou isso na Oeste, inclusive fui eu que fiz essa matéria, sobre a possibilidade de observadores da União Europeia acompanhar a disputa presidencial. Ou seja, aí daquilo que o Augusto estava falando, que não faz nenhum sentido, o Pito também, não faz nenhum sentido estar só em Caracas, porque na Venezuela profunda acontece de tudo, aquilo que o presidente Lula está falando é uma mentira. Lula está mentindo descaradamente, porque poucos meses atrás, Maduro deixou muito claro que ele não vai permitir a entrada de observadores eleitorais da União Europeia dentro do seu território. Então, quem vai observar? Os amigos da SELAC, que são um grupo de ditadores, todos de esquerda, que vão, obviamente, dizer que ele ganhou a eleição. Quem que vai chamar? Vai chamar alguém de alguma outra ditadura da Coreia do Norte ou da China para dizer quem ganhou as eleições? E só dois pontos, enquanto meus colegas de bancada que estavam falando me vêm à mente. Primeiro, ponto número um, o Augusto também falou, quem condenou Maria Corina Machado foi o Tribunal Superior da Venezuela, o STF deles. Adivinha só, todos os juízes do STF foram nomeados pelo próprio Maduro. Tanto que existe um STF em Venezuela alternativo no exílio, que tinha sido nomeado pela Assembleia Nacional, essa sim eleita democraticamente, e todos os juízes nomeados pela Assembleia estão no exílio, senão vão ser presos. Então, essa diferença entre o Lula, que foi condenado por uma corte pré-constituída, uma corte feita a pessoas que passaram concurso público, uma torta em primeira e segunda instância, e um tribunal de exceção, é imensa. Então, a comparação que ele faz é completamente descabida. E só terminando, pequena nota histórica sobre declarações de Maduro, a Deutsche Welle é nazista. Bom, pessoal, é isso aí, né? Eu acho engraçado. Ah, vai chamar as pessoas pra olhar, vai chamar especialistas do mundo todo pra olhar. Pô, pra olhar, a gente pode olhar de qualquer lugar, né, gente? Pra olhar, ó, vamos ver aqui, o que vai acontecer se ele vai ganhar. Gente, é impossível esse cara ganhar na legalidade, na parada legal séria. É impossível ele ganhar. Não é possível, gente. Tanto de gente que saiu de lá com medo do cara. Quantas pessoas de lá estão aqui no Brasil? É sério? E que vai haver disputa? Não vai haver disputa. É impossível haver disputa. Não tem como. Qual o tanto de gente que está aqui com medo de lá, com medo da fome, da miséria, de tudo de ruim? Tem cabimento? Tem como? Não tem, né, gente? Ninguém quer viver do mais do mesmo. Que as pessoas fugindo de lá pra vir pra cá pro Brasil. Porque lá não consegue se alimentar. Às vezes come até animais de estimação. Se achar, se achar, lá eles estão comendo. Então, Ah, vai ter limpo. Limpo só se for o... Ai, barbudinho, barbudinho. Não vai existir. Não vai existir. Pode ter as maquininhas, pode ter papelzinho saindo da maquininha lá. Se ele ganhar... O que é isso? Ela não tem como... Sim. Tem como uma pessoa que conseguiu destruir outras pessoas, famílias, ser amado por essas pessoas que ele destruiu? Não tem como, né? A não ser por obrigação, por algum tipo de obrigação, por algum tipo de imposição, por alguma ameaça, ou por derrubar os opositores. Mesmo derrubando opositores. Se qualquer um levanta um mendigo ali, vamos supor, né? Ó, você vai concorrer com esse fulano aqui. O mendigo ia ganhar, tá? O mendigo ganharia dele. Porque as pessoas têm medo dele. Não querem mais ele. Não tem como ele ganhar. Essa é a verdadeira realidade. A não ser que ele esteja disposto a deixar o seu carguinho lá e fazer outra coisa da vida. Caso contrário, tenha se arrependido de ter feito tudo isso que fez com o povo deles lá, né? Caso contrário, ele não ganha nunca, 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 nunca. É só a gente se colocar na pele deles lá. E olha, olha aqui a justiça brasileira, ó. TRF derruba três condenações da Lava Jato contra Cabral. Só de olhar pra cara desse... Dá nojo. Só de olhar dá nojo pra cara desse cidadão aí. Bandido. Bandido. Esse é bandido e bandido esperto, né? Bandido e bandido esperto. Hoje nem tornozeleira o bandidão anda nos pés, né? Esse é o Brasil. Brasilzão bonito. E... Brasilzão bonito. Brasilzão bonito. Brasilzão bonito.